Olá, o AgroRecord está começando. Veja os destaques do que nós preparamos para você. O mercado segue favorável às exportações de produtos agropecuários. Boa parte da soja colhida em Goiás já embarcou para outros países. A parceria com o setor privado permite o avanço nas pesquisas que podem elevar o Brasil à condição de maior produtor mundial de alimentos. E ainda, um exemplo de otimismo e paixão pelo campo, um pecuarista de Bela Vista de Goiás que diz que é possível sim ser muito bem sucedido investindo na produção de leite. Tudo isso e muito mais agora no nosso AgroRecord. Seja bem-vindo, bom final de semana para você. Como dar uma virada nos lucros e passar a ver dinheiro de verdade com a produção de leite. Parece incrível, né? Um pecuarista de Bela Vista garante que é possível sim ser bem sucedido na pecuária leiteira. E ele faz questão de revelar os segredos desse sucesso. Eu fui lá para conferir. Só quem é produtor de leite sabe a luta que é para manter a atividade e ainda conseguir ter lucro. Mas em Bela Vista de Goiás, encontramos o Claudinei, um pecuarista que está tendo bons resultados com gado leiteiro. O lema nosso aqui é poder de compra, poder de venda, alta genética e gestão financeira. É cinco pilares aqui dentro da propriedade para a gente chegar a um resultado, né? Que a gente chega hoje. Porque muita gente fala assim, ah, mas isso é impossível. Não existe mágica, mas existe poder de compra. E a administração. E a administração, que é a gestão financeira que é o que a gente faz aqui. Você consegue hoje pagar um salário digno para a pessoa que trabalha com a gente. É uma das coisas principais nossas aqui, né? Esse ambiente de família, funcionário. Trabalho alegre. Se não trabalhar alegre é por outra coisa. Não é por causa de salário. Sempre aqui eu pago um dia antes de vencer e todo mundo trabalha. Respeitar e pagar quem te adequa. E isso, aquilo que é adequado. A pessoa trabalhar feliz, né? Cada um tem o seu papel aqui. Tem uma pessoa que só trabalha aqui na parte de trato. Meu pai e o Murilo trabalham na parte aqui da ordenha. Então, assim, bem tranquilo aqui. Tudo que vai fazer aqui é com planejamento, questão de comida. Para fazer a conta fechada. Para fazer a conta fechada. E ela fecha e não só fecha, né? Ela sobra, ela traz alegria. Porque eu vejo o seguinte. O dia mais difícil, principalmente aqui na nossa região, O dia mais difícil para o produtor de leite é dia 25. Quando ele pega a folha do leite dele, ele fica decepcionado. E para mim é o melhor dia. Para quem ainda não implementou na propriedade um sistema para trabalhar com leite, por exemplo. De repente, imagina que tem que ter uma grande estrutura. E a primeira coisa que pensa é encorrer lá no banco. De repente, fazer um empréstimo para pagar. Não sei em quantos anos. E aí já começa a trabalhar, ó, com a cabeça coçando. Porque já começa a trabalhar com dívida. Mas será que é preciso mesmo uma mega estrutura para poder trabalhar com gado de leite e até gado de corte? Aqui a gente vê uma estrutura mais simples. Porém, o Claudinei sempre diz para a gente que essa estrutura é bastante funcional. Claudinei, qual que é o segredo para poder produzir, ter lucratividade, mas não ter que fazer uma fazenda aí que é cenário de novela, por exemplo? Eu costumo dizer o seguinte. A gente tem que começar com o que a gente tem na mão. Então, aqui a gente fez a adaptação do simples funcional. Então, aqui é uma estrutura que, para quem olha, fala, meu Deus, isso aqui não consegue tirar 100 litros de leite. Então, essa estrutura foi feita aqui para a gente tirar a média de 50 vacas. Aqui a gente coloca quatro vacas, duas de um lado, duas de outro. Hoje a gente trabalha com a ordem aqui, balde ao pé. No início mesmo, quando eu aluguei essa propriedade, essa propriedade não é minha, eu aluguei isso aqui. Eu acho que é um bom negócio hoje para quem, de repente, tem um sonho, tem vontade, não tem o capital. Se eu fosse fazer uma estrutura aqui, eu não teria dinheiro para investir num gado de alta genética, que é o que a gente trabalha aqui. Para o Claudinei, um dos principais investimentos para acolher bons resultados é a genética dos animais. Um gado de alta lactação, um gado que produz, um gado sadio, não comprar o famoso rifugo, porque muita gente o que faz? Gasta muito dinheiro em estrutura. Não estou aqui para falar que não é importante uma estrutura de luxo. Se puder ter? Se puder ter, mas a maioria dos casos, eu estudo muito, o caso de pecuaristas de queijo de sucesso, quem tira leite, e a maior parte de quem investe muito, ele para no meio do caminho. E aí, quando ele para, ele fala que leite não dá dinheiro. Fica apertado. Que leite não compensa, mas por quê? Porque fez da maneira errada. Investiu primeiro na estrutura. Um gasto muito, eu digo que é gasto, não é investimento. Então, o que eu fiz aqui? Eu gastei aqui R$ 3.700,00 para fazer isso aqui. Aqui tinha esse curralzinho aqui. Eu fiz esse processo aqui, que colocam quatro vacas aqui. Elas comem, bem simples. Aqui também, quatro. E aqui eu posso tirar leite de 50 vacas. Aqui tem um mecanismo interessante. Vem cá, Sidney. Deixa eu mostrar aqui o Claudinei e falar para a gente. A vaca entra aqui, e olha só uma adaptação que eles fizeram aqui. É, a gente desce aqui. O animal se alimenta, o Claudinei vai descer. E a gente já coloca aqui a ração. Vai até aqui, isso aqui é um tambor, né? É, é um tambor. Um tambor que foi rachado no meio, uma estrutura de madeira. Desce aqui com essa manilhazinha. Aqui o animal se alimenta. Depois que ele comeu, a força faltou aqui. Puxa para cima e aqui ele já sai. Aqui ele já sai, já passa no pé, no pé dilúvio. E olha só, vem cá ver aqui que interessante. O animal passa por aqui, ó. Aqui tem uma água que a gente vê que está vermelha. Por que que essa água está vermelha? Porque ela tem aqui já uma precaução. Você trabalha muito com precaução, né? É, é a prevenção, né? Prevenção para casca. Então ela sai aqui, ela já passa aqui. Tem, acho que é quatro tipos de medicamento diferente que encontra em qualquer casa agropecuária. Então é um negócio simples. Aqui a gente adaptou o simples funcional. Então a gente pode aqui hoje tirar dois mil litros de leite nessa estrutura. Hoje eu não estou tirando, mas a gente pode tirar aqui. Não precisa de mudar nada. É um negócio bem simples, bem caseiro. A dinâmica desse produtor aqui é olhar principalmente economia. O que que ele pode substituir para que ele possa investir, ter um serviço de qualidade, ter um resultado maior, mas não ter que chegar dinheiro sem dó sem saber o que está fazendo. Esse aqui é o pulsar, ó. É um boi que já está aqui há muito tempo, mas eu só estou com essa coragem toda de passar a mão no boi e ficar de frente com ele, porque ele está preso aqui, ó. Esse equipamento aqui era para o Claudinei ter gasto uns oito mil reais, né, Claudinei? Como é que chama esse equipamento aqui? É, na verdade, isso aqui é uma pescoceira, né? E aqui é o tronquinho. Eu fui comprar um tronquinho, que é conhecido aí o pessoal que faz casqueamento. Ficou por oito mil reais. E aí eu não precisava de ter esse custo. Comprei essa pescoceira por dois mil e duzentos. Comprei a madeira, fui na madeireira, comprei aqui, ó, madeira de qualidade, roxinho. Contratei uma pessoa, a pessoa veio aqui, montou e ele ficou aqui para mim por três cento e oitenta. Quanto é que você economizou nessa brincadeira? Quase cinco mil. Quase cinco mil reais. Quase cinco mil. E atende do mesmo jeito, ficou bem tranquilo aqui. E como será a dinâmica deste produtor com a questão do preço do leite? Que é uma das maiores dores de cabeça do setor. Muito interessante a gente ver aí o manejo, né? As ideias desse produtor, como é que ele toca, né? E daqui a pouco você vai saber como é feita a negociação para conseguir um preço melhor no leite. Na segunda parte da reportagem, nós vamos mostrar que a relação de parceria entre pai e filho faz toda a diferença no ambiente de trabalho, especialmente aí na fazenda, né? Dá só uma olhada nesse trechinho. Como é que você se sente com seu pai aqui do seu lado, te passando, te ensinando, com essa disposição, com essa paciência toda? Como é que você se sente? Realizado. Não tem outra palavra. É bonito demais, né? Ver um filho falar assim de um pai, né, gente? Ver essa parceria aí emociona a gente, porque a gente sabe que nos tempos de hoje isso é muito raro. Olha lá. Ele tá lá junto, ó. Trabalhando bastante. Ele também fica emocionado quando fala do filho. Ó, nosso mito ou verdade de hoje é sobre uma paixão de muita gente. Orquídeas são bonitas demais, né? Mas não é todo mundo que sabe cuidar não, viu? Eu vivo isso tanto, porque eu gosto muito delas. Levo muitas pra casa, mas vou aprender junto com você hoje como é que a gente cuida bem dessas flores bonitas, né? Pra começar, é bom maneirar na quantidade de água. Ai, ai, ai. Primeira pergunta de hoje é... As orquídeas só devem ser regadas uma vez por semana? Como será que é a rega dessa planta, hein? Será que é mito? Ou será que é verdade? Eu conto pra você já, já. Gente, em poucos anos o Brasil deve assumir o papel de maior produtor de alimentos do mundo. Isso já é esperado, né? Não é apenas uma expectativa, tá? Se trata de uma constatação baseada em pesquisas muito sérias. E a declaração foi feita pelo presidente da Embrapa na comemoração dos 48 anos da instituição. Quem mostra pra gente é o Douglas Fernandes. A Embrapa foi fundada em 1972 com a missão de contribuir para tornar o setor agropecuário brasileiro mais produtivo e mais competitivo. Em Goiás, a Embrapa Arroz e Feijão desenvolve pesquisas de melhoramento para essas duas culturas há 46 anos. Em todo o Brasil, são 43 unidades que fazem pesquisa para atender a demanda do setor agropecuário em diversas áreas de atuação. Nessa semana que passou, o presidente Celso Moretti falou sobre como as pesquisas são importantes para o setor produtivo e para a economia. No ano de 2020, nós selecionamos um extrato de 152 tecnologias. Então, nós acompanhamos 152 tecnologias que, em 2020, trouxeram um lucro social de aproximadamente R$ 61 bilhões. Para cada R$ 1 investido pela sociedade brasileira na Embrapa, a Embrapa devolveu para a sociedade brasileira R$ 17. Celso Moretti também falou sobre a importância da parceria com o setor privado para aumentar a produtividade no setor agropecuário e, ao mesmo tempo, diminuir os impactos negativos ao meio ambiente. Ele destacou o projeto de agricultura de baixo carbono, que é o uso de tecnologias para diminuir a emissão de gases na atmosfera, também chamado de efeito estufa. Técnicas como plantio direto, fixação de nitrogênio têm dado bons resultados no cultivo da soja. Também estão sendo usadas tecnologias para a redução dos impactos ambientais na pecuária. São os programas carne carbono neutro e leite de baixo carbono. Nós vamos aumentar a produção de alimentos no Brasil por meio do aumento da eficiência, por meio do aumento da produtividade e por meio da incorporação de pastagens degradadas. Hoje nós temos algo em torno de 90 milhões de pastagens com algum nível de degradação e nós vamos trazer essas pastagens degradadas com tecnologia para a matriz produtiva brasileira. Então, eu não tenho dúvidas que realmente nós vamos nos transformar no maior protagonista da produção de alimentos, fibras e bioenergia do mundo em 2030. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Primeiro de maio, mais um dia do trabalho e, infelizmente, a data não pode ser celebrada por milhares de pessoas que estão desempregadas. Só que isso pode ser mudado, viu? Você vai ver histórias inspiradoras de gente que fez os cursos gratuitos do Senar Goiás e montou seu próprio negócio ou conseguiu se empregar numa boa empresa. Com 18 anos, Raul montou seu próprio negócio depois de fazer o curso de selaria do Senar Goiás. Abriu uma loja em São Miguel do Passa 4. Ele mesmo faz as celas, garante a renda do mês e sobra tempo para estudar medicina veterinária. Fiz o curso do Senar porque aqui na minha cidade não há muitas vagas de emprego. Hoje tenho o meu próprio negócio e a minha própria renda. Essa é uma das felas que fiz no Senar. Então, eu super indico o Senar para pessoas que querem montar seu negócio, uma segunda renda. Então, agradeço muito por ter me dado essa oportunidade. A força de vontade de colocar em prática o que o Senar Goiás ensina nos treinamentos abre muitas portas. Bruno trabalhava na lavoura com inchada embaixo do sol, um trabalho pesado. Até que fez o curso de solda elétrica do Senar Goiás. Lá mesmo, ele foi chamado para uma vaga de auxiliar de manutenção industrial numa usina de etanol no município de Porteirão. E em dois meses já subiu de cargo. Graças a este curso mudou a minha vida. Antes eu era um trabalhador rural, hoje eu sou um profissional na área de solda. E agora um trabalho de dar água na boca. Pudim, ameixinha de queijo, biscoitos, salgados, conservas e vários tipos de doce. São algumas das delícias que a Flávia, que mora na zona rural de Ipameri, faz e vende. Na mesa da cozinha, que ela está ampliando, estão umas dezenas de certificados dos cursos que ela fez no Senar Goiás. Foi com o de panificação rural que conquistou clientes e hoje vende ainda mais produtos da fazenda. Graças a Deus e ao Senar, eu pude me capacitar para entrar no mercado de trabalho. Hoje trabalho com processamentos. Mais especificadamente, panificação rural e confeitamento. Faço doces, conservas, geleias, pães, bolos, salgados e digo para você, não deixe de sonhar. Se capacite, aproveite a oportunidade que o Senar dá a você, que você vai vencer e realizar o seu sonho. Se falta trabalho, faça sobrar iniciativa. E a oportunidade pode estar em um dos mais de 220 cursos de formação profissional rural e promoção social do Senar Goiás. Para se informar, procure o sindicato rural da sua região ou acesse sistemafaeg.com.br barra senar. Essa oportunidade é para você também. Tem mais informações no 3412 2718 ou 3412 2700 ou no site www.sistemafaeg.com.br barra senar. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Olha gente, a seguir você vai ver uma entrevista interessantíssima com o novo secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui de Goiás. E ainda as exportações de produtos agropecuários representam mais de 80% de tudo que sai de Goiás para outros países. Não vai perder, eu volto já. Muito obrigada pela sua companhia, excelente final de semana, já voltamos com o AgroRecord. E a gente já tem a resposta da nossa primeira pergunta do Mito ou Verdade de hoje. A gente está falando das orquídeas, essas flores lindas, né? As orquídeas, será que só devem ser regadas uma vez por semana? Às vezes você passa por ela assim, você pensa, ah, vou jogar uma aguinha. Mas será que pode? As orquídeas só devem ser regadas uma vez por semana? Será que é mito ou será que é verdade? E aí, produção, é mito ou é verdade? É mito, gente. Não tem uma regra fixa, né? Para a frequência das regas das orquídeas. Tudo vai depender das condições do tempo. Quando está quente e seco, é preciso molhar com mais frequência. E quando o tempo está úmido e mais fresco, pode regar menos, viu? Uma dica para saber o momento ideal para regar a sua orquídea é colocar o dedo no substrato. Você chega aqui no cantinho do vaso aqui e vê como é que está. E aí, você vê se é preciso regar ou não. Se tiver ser, pode regar sim. Se não, tem que tomar cuidado. Mas parece que é tão frágil, né? A gente olha para ela assim, tão suave. Eu tanto que é bonito, gente. Quem é que nunca quis ter uma orquídea em casa? Lindo demais. O nosso Mito ou Verdade de hoje sobre essas flores maravilhosas. Olha essa que cor linda, viva. E tem tanta variedade de orquídea no mercado, né? Tem umas bem grandes assim que ficam suspensas. São lindas também. E atenção para essa notícia. Olha só, gente. O Fundo Constitucional do Centro-Oeste aprova 53 milhões e 100 mil reais para investimentos na modalidade rural. O dinheiro deve contemplar 56 propostas em 32 municípios do Estado. O recurso deve contribuir na geração de pelo menos 91 empregos diretos. Mais da metade desse dinheiro todo vai para pequenos produtores. Rio Verde aparece com o maior número de cartas contempladas. São 12 propostas aceitas. Depois vem Mineiros, com 4 propostas. E Goiatuba, com 3 cartas aprovadas. Os recursos serão usados na compra de máquinas, matrizes, reprodutores, benfeitorias, pastagens e também armazenamento, entre outros. E entre as atividades que devem ser contempladas estão a produção de grãos, suínocultura e criação de bovinos. Boa notícia, né? Não faltam motivos para o nosso produtor rural se orgulhar. O agronegócio é o setor mais forte da economia de Goiás. É o responsável por mais de 80% de tudo que o Estado envia para outros países. A soja lidera, mas tem outros produtos exportados também. A Lorena Gomes vai mostrar para a gente. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, com uma área plantada de cerca de 38 milhões de hectares. Quase metade dessa produção é na região centro-oeste. O grão sai de Goiás e ganha o mundo. Das exportações goianas feitas no mês de março, 82,8% são do agronegócio, segundo o Ministério da Economia. Desse número, 75,6% corresponde à soja, ou seja, mais de 600 milhões de dólares. O Porto Seco, em Anápolis, viu os negócios crescerem este ano. Todo caminhão de soja que chega no Porto Seco, ele precisa passar por essa pesagem. Nos últimos meses, o fluxo precisou ser alterado para dar conta da demanda recebida, seja do grão ou do algodão também. É que no primeiro trimestre de 2021, houve um aumento na carga de soja a ser exportada por aqui. 35% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Essa soja, ela está sendo direcionada para o Porto de Santos, para posterior escoamento, principalmente para a Ásia. O Brasil está em uma condição extremamente favorável do ponto de vista de competitividade. Nós temos uma taxa de câmbio desvalorizada e os preços da soja negociados na Bolsa de Chicago também estão em patamares também extremamente elevados, o que obviamente torna o Brasil um dos países mais competitivos do ponto de vista de venda externa. Mas o Estado está competitivo também em outros setores. Vamos ressaltar aí, carne suína, por exemplo, que vem ganhando competitividade ao longo dos últimos anos e dos últimos meses principalmente. O álcool etílico e o algodão também é outro que ganhou força na exportação nos últimos meses, nos primeiros três meses do ano. Toda essa força na exportação, ela traz divisas para o Estado de Goiás e principalmente porque nós vemos aí todos os países do mundo com estoque de alimento baixo necessitando aumentar suas compras. E com a desvalorização do real perante ao dólar, o produto brasileiro começa a ficar bastante competitivo. Mas isso também acende um alerta, porque nós os produtores rurais temos que prestar bastante atenção em relação aos seus custos. E também a pecuária goiana tem que se atentar porque os custos de produção começam a aumentar. O ano ainda nem fechou e as previsões de negócios são boas. Nós prevemos recordes de movimentação em todos esses setores, algodão, soja, milho, grãos, assim como o Estado de Goiás também prevê recordes de movimentação no setor agropecuário. Então é um ano muito promissor, tanto para Goiás quanto para o nosso terminal. O produtor tem que ficar bastante atento com aumento ou diminuição de custos, aumento ou diminuição de preços, porque é daí que vem a sua rentabilidade, a sua competitividade. O governo do Estado de Goiás está bastante inteirado de todos esses movimentos para garantir que o produtor rural tenha a sua rentabilidade e seja sustentável da economia como é hoje. E também para garantir o abastecimento interno das nossas agroindústrias e ter esse agro purujante que gera emprego e renda em todo o nosso Estado de Goiás. E é nessa ótima fase do nosso setor agropecuário que tomou posse nesta semana o novo secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás. Ele é natural de morrinhos, é engenheiro agrônomo e também produtor rural. Tiago Mendonça assumiu o lugar de Antônio Carlos Lima Neto, que foi eleito novo superintendente do SEBRAE aqui em Goiás. E o novo secretário é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, muitas prioridades, desafios pela frente. Obrigada por ter vindo falar com a gente. Nós que agradecemos essa oportunidade de poder estar aqui no AgroRecord e com certeza poder levar um pouco de mensagem de otimismo ao nosso setor agropecuário tão importante no nosso Estado, Juliana. É uma missão importante e a gente começa querendo saber as suas prioridades daqui para frente. Determinação do nosso governador. A gente teve uma conversa muito saudável e ele pediu para que a gente pudesse dar continuidade em todo o trabalho que a Secretaria SEAPA faz hoje no Estado de Goiás com as grandes parcerias que isso está dando resultado. E nós vamos continuar dessa forma e também vamos dar uma turbinada aí para que Goiás seja cada dia mais produtor de grãos, produtor de carnes e realmente possa levar ao produtor rural todo o incentivo e também as condições necessárias para o seu crescimento. É, nós somos uma grande referência no agronegócio, né? A gente tem falado muito aqui sobre o mercado da soja, do milho e também da carne bovina, né? Produtos que estão bem valorizados agora e essa demanda é muito grande. O que pode ser feito para a gente aumentar essa oferta? Olha, o Estado está muito preocupado, Juliana, justamente com essa questão. Nós estamos aí passando por algumas dificuldades. A falta de chuva tem aflingido todos os nossos produtores, principalmente com relação à safrinha. O milho é um produto importante na suinocultura, também na avicultura. Então, isso nos preocupa. Então, nós vamos fazer um programa para que a gente possa aumentar ainda mais a área plantada no Estado. Isso já é feito pelos nossos produtores, Mas, com certeza, com o apoio da CEAP e dos parceiros, nós vamos conseguir fazer com que Goiás aumente muito aí a sua área plantada, principalmente norte e nordeste, que é possível. Certo. Secretário, eu vou agora me colocar no lugar dos nossos produtores, vou representá-los. A gente anda muito no campo, grava muita matéria aí com os produtores. E a gente tem uma dor no campo hoje, que é a questão da mão de obra qualificada. A gente vê essas imagens maravilhosas aqui, a gente tem máquinas, um maquinário bem tecnológico. Mas e aí, como é que a gente pode resolver essa questão de profissionalizar mais as pessoas? Muita gente precisa de trabalho, o rendimento é bom, mas não tem gente para trabalhar. É, como aumentou muito a área plantada, você também requer mais mão de obra qualificada. E isso nós estamos resolvendo através, principalmente, do nosso SENAR, sistema SENAR FAEG, treinando os nossos trabalhadores, treinando os nossos produtores, para que eles possam ter um trabalho extremamente eficiente na hora do plantio, na hora da colheita, na condução da sua lavoura. Eu não tenho dúvida que Goiás será ainda maior com essas parcerias que nós estamos fazendo aí no treinamento da nossa mão de obra. Essas parcerias fazem com que essa engrenagem não pare, inclusive, eu gosto de falar isso aqui, gente, porque na pandemia desestabilizou todo o mercado, né? Mas a gente vê que o agronegócio, não, ele continuou de pé. Ele continuou de pé, ele continuou num crescimento ascendente, isso é fundamental, porque isso gera mais emprego, isso gera realmente receita para o nosso Estado e, com certeza, assim como no Brasil, o agro está levando Goiás aí, com certeza, de uma forma muito mais fácil, vou dizer fácil, mas não é fácil na pandemia, mas de uma forma mais tranquila com relação a isso, porque ele está sustentando o nosso comércio, porque você gera emprego e esse emprego vai realmente gastar ali no comércio de cada cidade. Isso é que é importante. Eu sempre falo, quando você aumenta a empregabilidade, você melhora também a parte comercial dos nossos municípios. Reaquece a nossa economia. Reaquece a economia. E o setor agropecuário em Goiás não poderia ser mais forte se não tivesse o apoio do pequeno e do médio produtor, que é aquele que precisa ainda de um olhar ainda melhor, mais especial ainda, que a gente já tem. A gente vê aqui, muitos têm as suas hortas, aqui alguns produtores de uva, por exemplo, aqui a gente está mostrando, aqui a gente tem um grande produtor de cana-de-açúcar, mas esse pequeno, esse médio produtor, ele pode esperar o que da sua gestão? Olha, é uma atenção muito maior. Como eu vim do Senar Goiás, a gente sempre teve uma atenção com a agricultura familiar, com o pequeno produtor, que é fundamental. Esse apoio, nós temos aí a EMATER, que é o nosso extensionismo rural, está fortemente, vocês vão ter notícias agradáveis aí logo mais, principalmente da nossa EMATER, mas nós também temos a parceria com o sistema Senar FAEG, que também tem a visão em dar essa assistência para o pequeno e médio produtor. Eu vi aqui a fruticultura, nós temos aí o nosso governador em conversa comigo, Ronaldo Caiado, ele falou, Tiago, vamos construir um polo de fruticultura no nosso estado. E é isso que nós vamos fazer, vamos dar toda uma atenção especial para que Goiás seja realmente um estado crescente e que dê toda a atenção àqueles produtores que mais precisam, que são a agricultura familiar, o pequeno produtor. Que bom poder receber o senhor aqui, sentir confiança no que o senhor está falando, sentir que o nosso produtor também está assistindo agora, ele tem que sentir acolhido e se sentir mais perto da secretaria também. Então, deixe um recado aí para os nossos produtores que estão assistindo aí, te recebendo pela primeira vez em casa como secretário de agricultura. Muito obrigado a todos os produtores do estado pela confiança. Podem ter certeza que nós vamos trabalhar fortemente para que o agronegócio cresça, que o agronegócio gere emprego e, com certeza, gere divisas para o nosso estado. Confie no trabalho da CEAPA, confie no trabalho da EMATER, da Agrodefesa, confie no governo do estado de Goiás, porque nós estamos aqui para entregar resultado ao nosso povo. Ok, secretário. Toda a sorte do mundo. Deus te abençoe na sua nova empreitada, viu? Obrigado, Juliana. Foi um prazer muito grande. Os agricultores do sudoeste de Goiás estão preocupados com o desenvolvimento das lavouras de milho safrinha. É que o calendário agrícola ficou comprometido por conta do atraso no plantio da soja no ano passado. Agora está faltando chuva no período crucial para a plantação, gente. A produtividade média que estava prevista para a produção de milho deste ano pode ficar abaixo do esperado. Acompanhe comigo. Seu Gazarini é produtor rural há mais de 38 anos. Veio do sul para o centro-oeste e escolheu Jatai para investir na agricultura. Todo ano planta soja e milho. Está sempre de olho no mercado. E o mercado do milho neste ano está bom, viu? Só que a alta no preço da saca veio numa hora errada. Não só eu, como a maioria dos produtores, fizemos alguns contratos antecipados. Então, os níveis de preços desses contratos foram muito baixos. Hoje, sim, o preço está muito bom. Fala-se em R$ 80,00 até mais, R$ 78,00. Então, o preço está bom. Mas muitos produtores fecharam o contrato antecipado. Nós temos contratos na região até de R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 50,00. E não é só isso que está pegando na safrinha deste ano, não. Então, em boa parte das fazendas aqui da região sudoeste, as lavouras do milho safrinha estão assim, ó, se desenvolvendo muito bem. Como essa daqui, olha, com duas espigas, sinal de boa produtividade. Só que tem fazendeiro aqui também, que já está preocupado sabe com o quê? Com o tempo. A gente está vendo aí, ó, o céu está aberto, sem possibilidade de chuva. É que isso pode comprometer a produção. Em algumas regiões de Jatai, não chove há mais de 20 dias. Nós estamos no limite do limite. Então, se nós não tivermos chuvas nos próximos dias, certamente a queda vai ser grande. Hoje ainda é difícil você mensurar isso aí. Tudo começou ainda na safra da soja. Inicialmente, temos que relatar o atraso do plantio dessa modalidade do milho safrinha. Apenas 30% das lavouras foram semeadas no período ótimo de plantio, ou seja, até o fim de fevereiro. E o restante 70% foram plantados no mês de março, inclusive tendo algumas lavouras sendo semeadas em abril, o que dificulta muito o desenvolvimento dessas lavouras, visto a necessidade hídrica delas. A estimativa era que a gente produzisse em torno de 10, acima de 10 milhões de toneladas, algo que dificilmente ocorrerá devido a toda essa condição de atraso no plantio. Muitos produtores fizeram investimentos altos na cultura do milho. A estimativa inicial para muitas fazendas era de colher uma média de até 120 sacas por hectare. Mas se não houver uma regularidade nas chuvas, isso pode cair bastante. Pelo investimento que foram feitos, é 130, 140 sacas por hectare. Mas se continuar desse jeito, certamente vai cair pela metade, até menos. A falta de chuva causa baixa umidade do solo, o que permite ainda o ataque de pragas. Estamos passando por momentos de alta temperatura, já estamos aí com uma umidade bem baixa. Então, alguns produtores têm tido problema de mosca branca e de pulgão. Mas não consideramos um momento de alarme, né? O produtor que vem realizando as suas pulverizações de forma correta, com certeza ainda está dentro do controle. Mas temos tido, sim, um aumento de pragas devido a altas temperaturas. A previsão para começar a colheita do milho safrinha é para o início do mês que vem. A expectativa de todos que estão na lida no campo é de que as chuvas possam voltar o quanto antes e amenizar a preocupação de quem planta e colhe grãos. E agora nós vamos ver os cursos oferecidos pelo Senar Goiás para você. Em Rio Verde tem curso sobre o uso de drones, muito em alta agora, viu? Isso é usado para o monitoramento de áreas agropecuárias. São 12 vagas. No período de 5 a 7 de maio, tem informações no Sindicato Rural de Rio Verde. Agora, se você está na região de Paraná Iguara, tem curso de cultivo de mandioca. Mandioca que está sendo utilizada agora para a fabricação de cerveja. Tem 16 vagas. Tem período de 10 a 12 de maio. Informações no Sindicato dos Produtores Rurais de Paraná Iguara e também de São Simão. E ainda tem um curso interessante para você. Curso de Alimentação de Bovinos de Leite em Rubiataba. São oferecidas 16 vagas. O curso é de 12 a 14 de maio. E mais informações no Sindicato Rural de Rubiataba. Se você quiser saber mais sobre os cursos do Senar no seu município, só procurar o Sindicato Rural da região ou então entrar no site. SistemaFAEG.com.br barra Senar. Lembrando que a gente tem os cursos do Senar para você, que são todos de graça, viu? Vamos para o nosso mito ou verdade de hoje. Hoje a gente fala para você, trazendo mais curiosidade, sobre as orquídeas. Essas flores maravilhosas que mexem com a nossa imaginação e todo mundo quer ter uma em casa. Me conta aqui, a gente deve ou não molhar as flores e os botões das orquídeas? Será que prejudica ou será que ajuda? E aí, não se deve molhar as flores e os botões da orquídea? Será que é mito ou será que é verdade? Eu te conto daqui a pouquinho aqui no AgroRecord, viu? E a seguir, a segunda parte da reportagem com o pecuarista que revela os segredos de como ser bem sucedido com a produção de leite, a ousadia na hora de negociar o preço e o valor dado aos ensinamentos repassados pelo pai fazem toda a diferença. Veja só. Como é que você se sente com seu pai aqui do seu lado, te passando, te ensinando, com essa disposição, com essa paciência toda? Como é que você se sente? Realizado. Não tem outra palavra. Muito obrigada pela sua companhia. Voltamos com o AgroRecord. Agora a gente dá uma olhada no nosso mercado para ver as cotações aí da semana, né? Como é que será que está esse mercado? Para ter lucro, para ter sucesso no agronegócio, você tem que estar sempre acompanhando, viu? A gente começa aqui pela Arroba do Boi, a Arroba do Boi à Vista, o preço médio semanal, R$ 294,25. Em Mozarlândia, por Angatu, R$ 290. A variação da semana em Goiás é negativa, em menos 0,93%. A gente acompanha também agora mais uma cotação do milho, preço médio semanal, saca de 60 quilos, em Jatai, R$ 82,50. Silvânia, R$ 87,84,75. A variação da semana aqui em Goiás é positiva em 1,82%. E a soja, hein? Que está interessante para muitos produtores, né? Em Anápolis, a saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 168. Em Cristalina, a saca é vendida a R$ 167,50. A variação da semana em Goiás é positiva de 1,76%. É bom ficar de olho no AgroRecord e acompanhar esse mercado do agro, né? Que está em alta, hein, gente? Está muito bem o nosso estado aqui, que a gente é referência no agronegócio. E olha só, gente, olha o que eu te conto agora. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior zerou a taxa das exportações de milho, soja, óleo de soja e farelo de soja. A medida entra em vigor na próxima semana e vai até o dia 31 de dezembro. Esta é a segunda vez que as taxas são suspensas desde o início da pandemia. A ação tem como objetivo barrar a alta dos preços dos alimentos aqui no mercado interno. Vale ressaltar também que a atual safra de grãos já se aproxima de 110 milhões de toneladas em todo o país. Que força, hein? Já pensou? E agora tem mais uma resposta para você do nosso mito ou verdade de hoje. Hoje a gente está falando de orquídeas. A pergunta é a seguinte, não se deve molhar as flores e os botões das orquídeas? Muitas vezes você ficou preocupado com isso. Será que eu vou estragar a minha plantinha? Ou a gente às vezes olha para ela no vaso e fala, nossa, vou jogar uma aguinha nela, ela vai agradecer. E aí, vamos ver com a nossa produção? Não se deve molhar as flores e os botões da orquídea? É mito ou é verdade, gente? Me conta. É verdade, gente. Olha, não pode. Molhar as flores e os botões das orquídeas facilita o desenvolvimento de um fungo que apesar de não gerar maiores danos à orquídea, causa manchas marrons nas pétalas, comprometendo a beleza da flor. Mas tem planta que se você molhar as pétalas das flores dela, ela fica meio que apodrecida assim e acaba morrendo, né? Bonito, né, gente? Nossa, coisa bonita, né? Essa matéria emocionante, gente. Nós vimos no início do programa o exemplo de um produtor de leite que tem conseguido bons resultados com atividade, viu? A gente mostrou o manejo do gado e a estrutura simples, mas muito eficiente, que foi montada na propriedade deles. Mas como é que será que o Claudinei consegue fazer com que o leite que ele produz seja valorizado? Acompanhe comigo agora na segunda parte dessa reportagem especial. Com o gado de boa genética, manejo adequado e organização. Vimos que o pecuarista Claudinei Gomes tem feito tudo isso para alcançar uma boa produtividade. Mas para garantir uma renda melhor, ele diz que aprendeu a exigir que o leite que ele produz seja devidamente valorizado. Tem muito produtor que fala, nossa, tá ruim demais. Como é que é feita a precificação do leite pelo laticínio? Como é que funciona isso? Leite, na verdade, é o seguinte, ele tem um preço, né? O comprador de leite é como uma empresa normal. O laticínio, ele chega no comprador e fala, você tem tantos milhões para comprar tantos mil litros de leite. E aí ele vai comprando. Aí ele paga 1,70, 1,80, 1,90, 2, 2,30, 2,40. Por que que tem essa variação? Existe qualidade, né? Existe a qualidade do leite, exige o volume, mas não só é por isso. Eu vejo a maior parte dos produtores de leite, o laticínio vai lá e paga ele um valor e ele fica calado. Ele não fala nada, ele não reclama do preço. Aí ele chega em mim aqui e ele vai, já aconteceu isso comigo aqui, ele chega em mim e fala, Claudinei, seu leite baixou. Eu falo, não, eu não aceito. Para esse preço aqui eu não vendo leite. Aí o que que acontece? Ele tira daquele outro que não reclama e passa para mim, ele faz um preço médio. E essa ousadia de virar para o laticínio e falar assim, não, eu quero X. Você acha que os produtores têm essa coragem? Ou às vezes os produtores que têm assim, um pouco mais de simplicidade, têm medo de às vezes não vender o leite, fechar a porta. É um outro negócio, Juliana, que eu vou colocar dentro da propriedade aqui, eu vou lutar para as pessoas que estão na mão de atravessador. Eu vou colocar um outro resfriador, é um outro negócio que eu vou entrar, que eu incentivo, né, quem está ouvindo isso aqui, para você abrir empresa, ser empreendedor mesmo dentro da propriedade. É, outra coisa, o laticínio não está pagando bem, faz queijo, faz doce, faz requeijão, entrega para outro laticínio. Mas não fica na mão. Não fica na mão, eu vou colocar um outro resfriador e o que que eu vou fazer? Eu vou comprar leite aqui na região, se o laticínio estiver pagando R$ 1,80, eu vou pagar R$ 1,90, eu vou pagar R$ 0,10 a mais e vou negociar com o laticínio. Mas desenvolver e executar tudo isso não é fácil, é preciso boa mão de obra. Murilo é funcionário da fazenda há três meses e também não tem do que reclamar. Eu trabalho na parte da ordem, do trato e, assim, ajudo o Claudinei quando ele precisa para fazer os vídeos dele e administrar, ajudar ele também, que ele é meu companheiro, meu amigo, sempre falo. Murilo é meu patrão, ele é meu companheiro. E financeiramente falando, você acha que o que você ganha hoje aqui é suficiente para você se manter, para o sustento da sua família? Você é satisfeito? Eu sou, graças a Deus, satisfeito. O salário que o Claudinei me paga. É um lugar bom para você trabalhar? Bom, muito bom, ambiente bom, trata nós muito bem, assim, sobre comida, o sr. Tchão preocupa muito com nós sobre isso aí. Cedinho, se não tiver alguma coisa para comer, ele vai lá na rua e busca para nós. Evanderson migrou da construção civil para o trabalho na fazenda como tratador de gado. E, segundo ele, o que tem feito é aprender. Evanderson trabalha com eles, eles ensinam a gente a oportunidade de aprender as coisas. Não é, assim, eles não reclamam de nada, sempre me ajudam com as coisas. Sempre que eu preciso deles, serve na hora. Nunca reclamou do meu serviço. Depender de você, você fica mais quantos anos aqui? Ah, depender de mim, até eu vou morrer. Vai ficando aí? Vai ficando aí. O apoio da família faz toda a diferença. A Lidiane, esposa do Claudinei, é administradora e também passou porteira para dentro para implementar tecnologia e comunicação na propriedade, o que ajuda a gerar negócios e, consequentemente, mais lucro. As pessoas, elas querem ver a sua rotina. Às vezes, o simples, muitas vezes a gente fala assim, as pessoas querem ver mais do mesmo, mas de uma forma diferente. É o que a gente aplica aqui no nosso dia a dia, né? Não tem muito segredo, não tem muita novidade em si falando, mas são coisas que a gente faz de formas diferentes. Coisas do dia a dia, mostrada de uma forma mais simples, de uma forma mais criativa, que prende a atenção do público e fazendo assim com que as pessoas tomem consciência do trabalho de forma simples, né? Que é o que a gente faz aqui mesmo. E até mesmo para a gente alcançar esse público maior. Esse foi o nosso segredo, assim, o que a gente pensou em fazer desde o início, quando a gente criou as nossas redes sociais. Quando começou a pandemia, ninguém podia vir aqui olhar o gado, né? A gente vende, né? Também. E aí a gente pensou, como que a gente vai levar o gado para o cliente sem ele vir aqui na fazenda olhar? E foi quando a gente começou a investir pesado mesmo nas redes sociais. A gente já investia, mas com a pandemia, a gente virou totalmente essa chave. Boa administração, investimento em tecnologias e ousadia. É a receita que Claudinei aprendeu com o pai, o seu Sebastião. Segredos e aprendizados passados de geração em geração. Um exemplo de apoio e trabalho familiar, que é raro hoje no agronegócio. Muitos pais não dão oportunidade, né? Que nem eu, que nem vai, o que nós vai fazer, nós peleja para dar certo, porque vem através da concorda. E quando tem uma opinião que diverge da outra? Às vezes o Claudinei pensa uma coisa, o senhor pensa outra. Como é que vocês fazem para poder fazer isso funcionar e ficar todo mundo satisfeito? Nós temos essa conversa. Ele não faz nada sem eu. Respeita a mãe demais também. Demais. A mãe dele é a par do sangue dele, tudo. Tudo, tudo. É o segredo a funcionar. É o segredo a funcionar. Então, não, não, senta, não, olha lá, se eu falar, não, aquilo ali não presta, ele não gosta disso, ele larga de mão, funciona. Ele larga de mão. Larga de mão. Como é que você se sente com o seu pai aqui do seu lado, te passando, te ensinando, com essa disposição, com essa paciência toda? Como é que você se sente? Realizado. Não tem outra palavra. É uma segurança danada, né? É o que a gente quer fazer com outras pessoas. A nossa visão, a visão minha e do meu pai, não é só a gente ganhar dinheiro, não só a gente ter rentabilidade, mas a gente ter a oportunidade de compartilhar isso que a gente vive aqui dentro, com o maior número de pessoas possível no Brasil. Ah, vocês sabem da minha sinceridade com o meu trabalho, né? Especialmente aqui no AgroRecord. Vou te contar um segredo. Eu me emocionei durante a gravação dessa reportagem, me emocionei durante a edição e me emocionei agora também durante a exibição aqui no AgroRecord para você. Porque a gente sabe que muitos pais gostariam de ver isso acontecendo na sua propriedade, questão de sucessão familiar, e que muitos filhos gostariam de ter a credibilidade que esse pai dá para o Claudinei, dá para esse filho, gente. Que seja um exemplo de fé, de esperança, de vontade, de garra, de confiança, de união da família e também, claro, de acreditar no negócio do leite e ser ousado para ser valorizado. O AgroRecord de hoje fica por aqui com esse exemplo maravilhoso e eu te espero no próximo domingo, na semana que vem, com mais Agro para você. Um beijo, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma